Oi gente, hoje a dica é pra você aí, ó, que está precisando comprar aquela bermuda de água de qualidade que não desmerece aí, ó, mas top de linha, igual as melhores marcas que você encontra no mercado você vai encontrar aqui nessa loja, porém, com o preço que cabe aí no seu bolso e o Laerte, como sempre, Laerte sempre tem coisa boa pra gente, né Laerte? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Mas hoje nós temos coleção nova e novo endereço Novo endereço também, né? Mais uma loja, a outra continua no mesmo lugar, na Silvatedes essa aqui é a João Teodoro, 1502, do lado da entrada do Megapolo, pertinho Deixa eu vir aqui, ó, só pra vocês verem aqui a localização, gente a gente está a entrada aqui, ó, ali, a entrada principal do Megapolo Entre a Barão de Ladar e a Milho Barão de Ladar e Milho aqui na João Teodoro, a gente já vai achar aqui a nova, novo recanto aqui da Surffly Laerte, nós vamos começar com... Vamos falar um pouco dessas bermudas aqui, ó Essas bermudas estão bonitas, hein? É, ela é uma linha um pouquinho mais curta, tá? A gente tem diversas estampas, desde uma mais lisa, clássica, com recorte, olha que bonita essa daqui, ó Bonita Todas pelastando, tá? E aí a gente tem umas, um detalhe flor, olha que bermudinha legal essa Olha, gente, olha o acabamento, que legal, ó, você pode ver que tem velcro no bolso, tá? Uma costura bem elaborada